Boa noite, bem-vindos a mais uma Quarta a Quarta. Quem aí já ouviu falar da pintura mecanizada? E se eu disser para vocês que a pintura mecanizada tem muito mais a oferecer além do airless? Hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Boa noite, Rudolf. Boa noite. O Rudolf é líder dos coordenadores técnicos da WBR, que é a importadora dos produtos da Wagner, tanto para o Brasil como para alguns países da América do Sul. Além disso, eles têm alguns equipamentos próprios, como por exemplo a lixadeira conhecida como girafa, mais popularmente conhecida como girafa, a lixadeira vertical. É um prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo. E você, pintor, que gosta de receber essas dicas, essa e outras tantas dicas, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal no futuratintas.com.vc, Espaço do Pintor. Bom, para começar esse nosso bate-papo, Rudolf, fala um pouquinho para a gente sobre o que é pintura mecanizada. Pintura mecanizada é um processo que surgiu há alguns anos aqui no Brasil, que é principalmente oferecer ao pintor profissional maior produtividade. Não é simplesmente um processo teórico, faça assim, faça assado. É todo um processo que envolve, principalmente, o pintor profissional ter a consciência que ele precisa ter mais produtividade. Através do quê? Através de equipamentos. Os equipamentos são mais diversos, como você falou no início. Não é só o airless. Muita gente pensa que só com o airless ele vai estar com a pintura mecanizada. Não é só isso. Então, nós temos outros equipamentos, tais como lixadeiras, que é a pré-pintura, é a preparação. Nós temos o equipamento airless. Inclusive, outros equipamentos, pulverizadores, que nós chamamos de pistolas elétricas, manuais, para fazer determinados trabalhos que não são concorrentes, mas sim complementares ao airless. Depois nós temos toda uma cultura. E vocês aqui na Futura estão introduzindo essa cultura junto aos profissionais. Além da produtividade, que outros benefícios você diria que o pintor tem ao começar com a pintura mecanizada? Bom, a produtividade é o principal. Por quê? Através dela, nós temos o aumento de renda do pintor profissional. Isso é muito importante. Que vai lhe permitir ampliar a sua empresa e poder alcançar obras de maior porte. Então, basicamente, a pintura mecanizada, o efeito prático para o pintor profissional, é a capacidade de produzir mais durante um determinado tempo. Através da produtividade, isso significa maior renda. Sem dúvida. Você acha que a gente poderia citar como exemplos também a questão da saúde, eventualmente também uma economia em uso de material? Porque se reclama muito, às vezes, que com a pintura normal, tradicional, no rolo, eu acabo gastando um pouco mais de tinta. Na pintura mecanizada, eu consigo ter um pouco de economia no material? Como que é esse processo? Bom, no nosso entender, não necessariamente estamos se buscando economia de matéria. Como eu disse, faz parte de toda uma cultura onde que envolve, inclusive, tintas futuras, através da Universidade Futura de Pintura. É todo um conceito. A pintura mecanizada é uma cultura propriamente dita. É um modo de fazer, é um procedimento de se executar determinadas tarefas. Então, nesse conjunto, eu consigo alcançar os objetivos finais. A economia de tinta não é essa a busca. Não é a busca. É o aumento de produtividade e, através do aumento de produtividade, eu crio uma renda essa para o pintor. Eu acho que esse é o maior objetivo que vocês estão fomentando. Muito interessante. E em termos de qualidade de acabamento? Justamente. Os equipamentos da Wagner, como seus pulverizadores, o wireless, podem traduzir na parede, vamos assim dizer, um acabamento melhor. Toda vez que eu estou trabalhando com pintura pulverizada, eu tenho um acabamento melhor que qualquer método de transferência. Seja o rolo, seja uma trincha. Sem dúvida. E me diz uma coisa. Esse investimento, ele é muito alto? Como esse custo-benefício, ele é vantajoso para o pintor? Fala um pouquinho para a gente sobre esse custo, sobre esse investimento inicial. 100% vantajoso. Nós devemos analisar que a WBR e Wagner estão trazendo em desenvolvimento equipamentos que atendem algumas necessidades dos profissionais de pintura. São equipamentos bastante produtivos e preço final bastante interessante de aquisição. A gente tem que considerar que as revendas de tintas, que são o nosso canal de venda, tem meios de financiar isso através do cartão de crédito. E quando o volume de investimento é um pouco maior, existe sempre um método de financiamento. Mais facilidade. Exatamente. A partir do momento que ele consegue alcançar a produtividade, isso significa que em apenas uma ou duas obras, até de pequeno porte, eu já pago esse investimento inicial. É um retorno muito rápido, então? Muito, muito rápido. Se nós considerarmos um wireless, por exemplo, eu acredito que em uma obra de repintura de uma casa, por exemplo, você já paga uma boa parte do investimento. Nossa, que bacana. A gente tem que considerar que hoje quem pede para repintar sua casa é sempre a mulher. A mulher que decide e tem uma família residente na casa e se eu for produtivo e entregar essa casa mais rápido, eu vou gerar menos desconforto para a família. Sem dúvida nenhuma, isso é verdade. E isso só eu consigo também pegar obra frente a outro que não está mecanizado. É verdade. Então, é competitivo também, a mecanização da pintura faz com que você seja mais competitivo frente a quem ainda não está mecanizado. E isso que você está me dizendo agora sobre uma família que mora dentro da casa, do apartamento, enfim, você está dizendo que o wireless cabe em qualquer ambiente. Eu posso usar o wireless para fazer qualquer tipo de pintura em qualquer lugar? Qualquer ambiente. Claro, tem alguns procedimentos de adotar, de prevenção contra uma certa pulverização. Nós especificamente lançamos recentemente um produto que gera até 55% menos neva que o wireless tradicional, inclusive modelos anteriores nossos. Isso é mais um passo. Haja vista que as residências hoje estão sempre com ambientes menores e se eu tiver muita pulverização, eu não consigo a qualidade que eu gostaria de ter. Com equipamento com menos pulverização, menos neva, eu preservo a saúde, faço o trabalho com melhor qualidade, porque eu estou visualizando o trabalho e gera menos desconforto para a família. Sem dúvida. E me diz uma coisa, Rondolf, o pintor que está querendo começar na pintura mecanizada, o que você recomendaria? Com que equipamento ele deve começar? Qual é a melhor sequência, a melhor sequência de aquisição de equipamentos? Bom, normalmente a mecanização começa, o primeiro equipamento que normalmente o pintor profissional compra é a lixadeira. Nós temos a versão lixadeira só para paredes, que é um equipamento manual. Ou nós temos o chamado girafa, que é a nossa lixadeira vertical, que tem a possibilidade de lixar tanto paredes quanto téticos. Isso é muito interessante, normalmente é o primeiro investimento. É um investimento bastante modesto. Por quê? Hoje ele lixa manualmente. Baixa produtividade, normalmente ele lixa sempre próximo do rosto. Então, o pó gerado, ele absorve isso. É importante todos usarem o EPI adequado, inclusive com a pintura mecanizada. O EPI não é descartado, gente. E ele passa a comprar uma lixadeira vertical nossa, como que de repente ele consegue produzir 300 metros quadrados por dia de lixamento. Grande produtividade é absurdo. Grande produtividade. E isso, no final das contas, como eu disse anteriormente, gera mais renda. Gerando mais renda, aí ele já consegue comprar outros equipamentos, tais como pistola de pintura, para pintar portas, patentes, paredes com pequenas, por exemplo. Ou então, se ele trabalha a maioria das obras decorativas, ou seja, efeito, por exemplo, que estão em moda hoje, através das nossas pistolas ele consegue fazer o efeito decorativo desejado. E nós temos um modelo bastante interessante, que está sendo, vamos dizer, tecnicamente bem aceito para fazer os efeitos, que é a pistola penthread. Ela foi desenvolvida para pintores profissionais. E penthread significa sempre pronto para pintar. Fácil de usar, investimento bastante baixo. Ele consegue já fazer os efeitos decorativos ou pintura de portas, portões, esse tipo de objeto. Depois, normalmente, o sonho de todo pintor profissional, o wireless. O wireless hoje tem um, vamos dizer, um custo de aquisição bastante baixo. Muita gente ainda está no passado, onde que um wireless era praticamente inviável. Um sonho impossível, quase. Um sonho impossível, quase. Hoje, nós temos, através da Wagner, um último desenvolvimento mundial em equipamentos wireless, onde que nós podemos prometer várias vantagens, inclusive preço de aquisição. Ele vai passar a produzir algo em torno, entre 600 e 800 metros quadrados por dia. É possível com esse modelo novo, que é o RIA, wireless de alta eficiência, são siglas em inglês. E com isso, eu vou conseguir rendas maiores para me equipar. Ou até ampliar a minha equipe de trabalho, eu consigo pegar mais obras. Mais obras, sempre gerar mais renda. Mais renda, sem dúvida. E além desses equipamentos, o que mais você pode citar para a gente que tem disponível do mercado e que também faz parte desse mundo da pintura mecanizada, da mecanização? Nós temos uma linha bastante interessante de misturadores, tanto de tinta quanto de massa corrida. Temos sopradores. O soprador térmico, ele tem vários usos. E na área da pintura, é um excelente socorro para aquele pintor que ainda usa o secador de cabelo da esposa. Nossa, a esposa vai ficar feliz de ter o secador disponível, né? Vai ficar muito feliz. Então, nós temos casos, por exemplo, de secagem própria tinta. Nós temos a secagem de retoques de massa corrida. Quantas vezes a gente tem o recurso de um tempo fechado, onde eu preciso terminar aquela obra e aquilo que está impedindo que eu receba o dinheiro. É um retoquezinho, né? Entregue a obra. Então, o soprador térmico, nós temos três modelos. Um, bastante simples, que seria mais para secar uma pintura, alguma coisa nesse sentido. Depois temos um intermediário, que é esse já voltado para temperaturas mais altas, maior fluxo de ar, onde eu já posso secar massa corrida, por exemplo, em áreas um pouco maiores. E temos um outro, que na área da pintura também é utilizado, mas mais na indústria. E não no pintor, na área da construção civil. Agora, conta para a gente um pouquinho sobre aquele uso sensacional do soprador térmico para tirar tinta esmalte. Exatamente, você citou. Muitas vezes eu uso de produtos químicos, que são tóxicos, tá? Onde que eu preciso ter uma série de EPIs e preciso ter uma ventilação forçada. Nós evitamos isso. Então, nós temos algumas situações, por exemplo, em portas muito antigas, que já receberam quatro, cinco, seis camadas de tinta, ou então, alguns portões metálicos. E nós podemos usar o soprador térmico para aquecer essa camada de tinta. E uma espátula, espátula de pintor, para remover. É rapidinho, não é tóxico. Isso é incrível. Tranquilo. Basta ter uma tomada lá com a voltagem, coloca na tomada, aquece e faz a limpeza. Isso é incrível. Então, assim, como a gente falou lá no começo, a pintura mecanizada, ela traz muitos benefícios para o pintor profissionalmente, mas também para a saúde dele, né? Sim. Esse é um exemplo muito claro sobre essa questão da saúde. Exatamente. Como eu disse, faz parte de todo um processo, um procedimento. Inclusive, a saúde preserva também, sempre citando. É necessário ter o IPI correto de acordo com o equipamento e o procedimento que você vai adotar. É verdade. E me diz uma coisa. Esse equipamento, os equipamentos de modo geral, eles quebram muito fácil? Como que tem que ser a manutenção disso? A manutenção da máquina RLS, principalmente? Como que é o processo? Levando em consideração a marca que nós temos, a WBR e a Wagner, nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade. Então, nossos equipamentos são adequados para o uso e, naturalmente, nós fornecemos sempre o manual em português, onde a primeira coisa que o pintor tem que fazer é ler o manual. Ali vai ter as instruções básicas. Depois, o nosso setor de pós-venda, do suporte e outros canais que nós temos, YouTube, Instagram, nas redes sociais, nós estamos sempre prontos a atender qualquer dúvida que o cliente tem. Portanto, o equipamento WBR e Wagner tem uma boa durabilidade. E eu digo mais, todo produto nosso tem garantia, garantia efetiva, não é uma garantia de qualquer jeito. Então, nós temos uma rede de assistência técnica, praticamente no Brasil todo, onde, através da rede de assistência técnica, nós fazemos reparos não só em garantia, como fora da garantia também e abastecimento de peças de reposição de maior giro. Inclusive, um detalhe, nossas pistolas elétricas possuem kits, nós vendemos o kit através de nossas revendas ou através da assistência técnica, onde nós temos uma série de peças que são passíveis de desgaste. Então, o cliente não é o tipo de equipamento, usa e joga fora como é comum em outras marcas. Na nossa marca, ele pode, vamos dizer, remanufaturar, vamos dizer, ou trocar peças, consertar, seria o termo mais correto, as nossas pistolas através de um kit de reparo em coisa de meia hora. Nossa, que legal! Ele consegue resolver. Meia hora incluindo a limpeza do equipamento, é sempre importante. E é fundamental, tem que ter uma boa limpeza. O cuidado com o equipamento. A maioria dos problemas que nós temos detectados, equipamentos que entram numa oficina, normalmente é gerado por falta de limpeza, gente. Manter equipamento limpo, adequado, leiam o manual, vocês vão ter um equipamento que vai produzir bastante, antes da primeira intervenção de manutenção. Que é natural, né? E como qualquer equipamento, o tempo não desgaste no manual. Nós compramos um carro, temos que fazer alguns cuidados, encher o tanque, trocar o óleo, trocar o pneu, trocar uma lâmpada no farol. Qualquer equipamento exige manutenção. O cuidado inicial, uma boa leitura do manual e manter o equipamento limpo, principalmente, e usá-lo adequadamente. É verdade. Ok, eu sou pintor, profissional, resolvi entrar no mundo da pintura mecanizada. E para eu ter qualidade? O que precisa? Não é só o equipamento, né? O que mais é necessário para eu atingir aquele resultado perfeito na pintura? Como eu disse no início, trata-se de toda uma cultura. E eu quero parabenizar vocês, que vocês estão trazendo uma coisa inédita, que é não só falar de produtos, não só falar da qualificação das tintas que vocês produzem, mas sim o conceito de formação pessoal também. Então, é necessário, antes de mais nada, mudar o conceito. Equipamentos, a mecanização da pintura veio para ajudar o pintor e também induz uma mudança de cultura. Qual é essa mudança? É saber se portar diante do cliente, saber fazer um orçamento adequado, andar com o uniforme, andar com o IPI, sempre utilizar e utilizar os equipamentos. Com isso, ele fecha o coro, é uma cultura na realidade. Muito bem. E por que vocês resolveram apoiar a Universidade Futura do Pintor? A Wagner está em parceria com a gente desde o começo desse ano, uma parceria muito bacana. A gente está muito feliz de ter a WBR Wagner aqui com a gente em parceria. Por que vocês resolveram escolher a gente para estar aqui com a gente, para apoiar esse projeto, para estar aqui apoiando o pintor, trazendo essa profissionalização? Antes de mais nada, eu cito que nós estamos muito orgulhosos de ter a parceria com vocês. E é justamente por que a Wagner é parceira de vocês, por que a WBR é parceira de vocês. Justamente o conceito da Universidade Futura de Pintura, que é não só trabalhar, mostrar as qualificações de uma tinta, muitas vezes. Mas sim trabalhar o ser humano. Isso nos tocou muito. É o geral, é o conceito, é uma novidade, é uma coisa que nós não tínhamos visto antes. E por isso que nós estamos bem felizes e bem orgulhosos dessa parceria. Muito bom. E, Rudolf, você quer deixar aqui um comentário final, algumas informações para complementar esse papo que a gente teve para os nossos pintores sobre a pintura mecanizada, sobre a WBR Wagner, enfim. Sim. Bom, inicialmente a pintura mecanizada veio para ficar. Não é uma passagem. Segundo, eu queria citar sobre a WBR, que é a única empresa que realmente se preocupa com ter um mix bem profissional para os nossos pintores. Nós temos pistolas de pulverização para portas, batentes, objetos de pequeno porte. Depois nós temos as lixadeiras, que é a preparação para uma pintura. Depois nós temos equipamento airless e nós nos preocupamos a se diferenciar no mercado, trazendo o que há de mais moderno internacionalmente, que é o último lançamento da Wagner, que é o sistema HIA. H-E-A significa em inglês airless de alta eficiência. Inclusive, nós nos preparamos para o futuro que vai acontecer no Brasil, que aplica apenas tintas à base d'água. Por que isso? O Brasil ainda é dos últimos países que utiliza tinta à base de solvente na área da construção civil. Então, nós já estamos dando um passo à frente. Por isso que nós temos equipamentos complementares, que os pintores ainda insistem em pintar portas e outros objetos com tintas à base de solvente. Não precisa. Pode usar tinta à base d'água ou base de solvente com as nossas pulverizadoras Pentred, feitas para o pintor profissional. Gente, a pintura mecanizada, a tecnologia, veio para ajudar o pintor, veio para trazer benefício para vocês no seu dia a dia. Como a gente comentou bastante aqui hoje, né, Rudolf? Sim. A pintura mecanizada vai trazer agilidade, vai trazer retorno financeiro, vai trazer muito benefício para você na parte de saúde. Então, assim, se informem, vão atrás, procurem saber um pouco mais sobre pintura mecanizada. Tragam isso para o seu dia a dia. Só tem benefício para a sua vida profissional. Sem dúvida. Gente, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o site da Wagner, as redes sociais para vocês que tiverem dúvidas, precisarem de mais informação. Tem os telefones também de atendimento no site? Sim, nós temos um telefone de vendas, temos principalmente um telefone de suporte, que a maioria das dúvidas já são solucionadas ali. Ou então nós encaminhamos para alguns setores da nossa empresa. Perfeito. A WBR e a Wagner estão em todo o Brasil, então é fácil de vocês conseguirem, tá? Acesso aos equipamentos, à compra, vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? E, Rudolf, foi um prazer receber você aqui. Eu acho que essa parceria que começou tem muito ainda a caminhar junto pela frente. Bom, gente, eu vou deixar aqui também para vocês na descrição do vídeo um link para um episódio da nossa websérie, que a gente fala especificamente sobre pintura mecanizada, tá bom? Tem muita dica bacana e não deixem de assistir, vale muito a pena, tá bom? Rudolf, foi um prazer receber você aqui hoje. Muito obrigada pelas dicas, pelas informações. E, gente, a gente se vê na próxima Quarta Quarta, tá bom? Até lá! E aí